Hoje em dia parece que todo jovem quer ser um youtuber de sucesso, eles ficam se espelhando nesses jovens, nesses influenciadores que dizem que ganham centenas de milhares de reais, ficam esbanjando com carros, tirando fotinho no Instagram, ficam pagando de vida boa e todo mundo pensa, uau, a vida desses influenciadores digitais deve ser incrível, quero ter isso pra mim. Mas a realidade é que muitas pessoas não veem tudo o que acontece por trás da vida de alguém que trabalha com massas na internet e a realidade pode ser um pouco mais tenebrosa com o meu caso da notícia de hoje, galera. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e hoje a gente tem essa triste notícia pra passar pra vocês que a casa de PewDiePie, o maior youtuber do mundo, foi invadida e foi roubada, roubaram quase 90% dos itens de valor dele e da família dele e agora eu consigo só imaginar como que eles estão se sentindo, não é mesmo? Isso daqui é um tema bem interessante pra gente até debater sobre toda a questão de um influenciador digital sobre um youtuber, como isso pode afetar a vida das pessoas, pra vocês reconsiderarem, né, todas essas questões quando o assunto é uma vida digital. Antes de mais nada, eu só convido vocês a se inscreverem aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, pra entender essa história, né, provavelmente você já ouviu falar de PewDiePie, ele que é o Felix Kedjelberg, ele é o maior youtuber do planeta, ele já tem mais de 100 milhões de inscritos e, cara, acho que todo mundo já ouviu falar de PewDiePie, né, o maior canal do mundo. E o que acontece? O PewDiePie vive com a sua esposa Marzia, eles já estão juntos há um certo tempo, e recentemente o que aconteceu foi que a esposa postou no Instagram falando sobre essa terrível notícia que foi Nossa casa foi arrombada e levaram 90% dos meus objetos de valor, incluindo joias, artigos de luxo e itens especiais que eu coleciono há anos. Tudo se foi. Ela também diz que E, cara, isso, né, levanta algumas perspectivas que a gente sempre pensa como... como eu falei, né, a galera fica vendo o YouTube, fica vendo, né, os famosinhos do Instagram, do YouTube, das redes sociais, os influenciadores digitais, né, Parece até lá nas novelas da Globo, que eles gostam de mostrar, e você pensa, nossa, a vida de um influenciador digital é fácil, a vida de um influenciador digital é molezinha, eu quero isso pra minha vida Sendo que, na verdade, uma realidade que acontece que ninguém fala é exatamente essa, é você ser um alvo. O PewDiePie é mundialmente conhecido e espera-se que, pelo menos, ele torne-se um alvo, não só de haters, mas também de crimes. Olha só o que tá acontecendo. É a mesma coisa, tipo, o Silvio Santos, lembra quando eu invadiu na casa do Silvio Santos? É a mesma coisa que, você imagina que o PewDiePie vai ter equipamento caro pra poder fazer vídeos no YouTube, né, equipamento de ponta, ele deve ter joias, né, como a mulher falou dele, tinha joias, tinha itens de luxo, e, cara, é bizarro quando uma pessoa, assim, se transforma em um alvo pra crimes simplesmente por ele ser popular, né. Quantas pessoas a gente não tem por aí que tem grandes riquezas guardadas em sua casa, mas que acabam se não sendo alvos por não serem conhecidos? E agora os próprios youtubers estão sendo alvos de crimes. Então isso daqui é muito perigoso, é muito triste, especialmente pras pessoas que pensam que ser youtuber é só mole-mole, galera. Acho que é até interessante, né, claro, a gente aqui da Central não é um PewDiePie, a gente não tem milhões, pelo contrário, a gente nem ganha bem, mas vale lembrar que a vida de um influenciador digital, né, a vida de um youtuber não é fácil. Pra começar aqui, você pode virar e falar, ai, você tá falando isso, mas você não tem que trabalhar 10, 12 horas pra ganhar um salário mínimo, e, sim, você não tem que trabalhar 10, 12 horas pra ter um salário mínimo, mas, você teve que trabalhar muito mais tempo, por um período muito maior, até você conseguir alcançar um status no YouTube, em que você consegue ganhar uma grana mensal. A realidade é que no YouTube, até você conseguir ganhar uma grana boa e se manter com o YouTube, você já ralou tanto, já comeu tanto pão amassado, que quando você chega num ponto que você consegue se manter de YouTube, você sente que valeu a pena, que é justo você estar se mantendo. Mas demora, não é tipo, 1, 2, 3, vou começar a postar vídeo no YouTube e ganhar dinheiro. Não, é difícil, sem falar que o grande problema de trabalhar com o YouTube é que ele é uma coisa instável. Um mês você pode estar ganhando super bem e no outro mês o canal morre, o seu canal não gera views, o seu canal não gera monetização, dá um problema com o YouTube lá no Google, e já era. E o maior problema de todos é o que? Você não tem carteira assinada, você não tem registro, você não tem nada. Então, se amanhã o Google embucetar e desligar o YouTube, acabou, velho, entende? Então, a realidade é que o YouTube é um trampo de risco, é um trampo de risco versus recompensa. Algumas pessoas se dão muito bem, ficam famosas e ficam com muito dinheiro, mas muitos outros estão aí passando perrengues, estão passando apuros financeiros. E a galera só quer saber o quê? De tacar pau e falar que é fácil. Então, galera, essa notícia do PewDiePie serve como um exemplo que querer ser um YouTuber, querer ser um influenciador digital, não é só coisa boa. Você se transforma em um alvo gigantesco. Tanto pra haters, né, que isso a gente conhece muito bem, né, sempre vai ter alguém pra discordar da sua opinião, mas também pra criminosos. Um outro exemplo brasileiro, inclusive, que a gente pode dar aqui sobre crimes, né, com os YouTubers, que as pessoas ficam famosas e acabam se transformando em alvos, é o Felipe Neto, né. Ainda esse ano, alguns meses atrás, pouco tempo atrás, o Felipe Neto e a família dele foram ameaçados de morte. E aí, ele acabou tirando a mãe dele do Brasil, ele mandou a mãe dele pra Portugal pra ela poder viver lá em segurança. E por que que ameaçaram a família do Felipe Neto? Porque ele distribuiu 14 mil livros LGBT na Bienal do Rio. Então você vê que, olha como é escroto o mundo, né. O cara vai lá, o cara tá fazendo o trampo dele, o cara pode até chegar a fazer uma ação, mas, pelo fato de algumas pessoas serem babacas, serem preconceituosas e discordarem do seu posicionamento, você se transforma num alvo. PewDiePie foi um alvo por causa de dinheiro. Felipe Neto tá sendo um alvo por causa de ideologia. E aí no final, chega um momento que a gente tá na internet, que é assim. Você não pode simplesmente vir aqui, dar a sua opinião, né, que nem eu faço, eu e o Atke. A gente vem dar uma opinião, debate sobre alguma coisa, que, pronto, a gente é babaca, a gente é escroto, a gente é um lixo, a gente é um merda, a gente tinha que ser preso. E qual que foi o nosso crime? Dar a nossa opinião. Expor o que a gente pensa. Só isso. Então, a realidade, galera, que trabalhar com o YouTube não é mil maravilhas. Pelo contrário, é um perrengue, é um trampo, é um trampo de risco. E, cara, você nunca vai ter certeza se você vai se dar bem ou não. E eu só consigo pensar agora como que a família do Félix, né, a família do PewDiePie, devem estar se sentindo, cara, devem ter se sentindo horríveis, devem estar se sentindo totalmente sem insegurança, devem ter se sentindo mal pra caramba, porque é aquela coisa. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todos os seguranças armados, carros blindados, mas a gente sempre tá propício a um acidente, a um crime, aconteceu uma coisa com a gente. Ainda mais quando você é uma pessoa conhecida na internet, quando você é uma pessoa popular. É realmente uma situação triste, eu fico preocupado. E eu fico pensando, o que será que eles levaram na casa do PewDiePie também, né? Vocês podem se lembrar que recentemente o PewDiePie bateu 100 milhões, e pra comemorar os 100 milhões, o YouTube enviou uma placa de diamante pra ele. Então, cara, talvez eles tentaram invadir a casa dele, roubaram a casa dele, levaram 90% dos bens pra tentar pegar essa placa, tentar pegar equipamentos. Pelo menos pro PewDiePie, que ganha muita grana, muita grana mesmo, esses bens materiais vão ser repostos uma hora, mas a segurança, o emocional, vão ficar abalados pra sempre, entendeu? A segurança emocional do Felipe Neto, de outros youtubers aqui do Brasil, vão ser abalados porque, a partir do momento que você se transforma numa pessoa pública, você acaba podendo sofrer esse tipo de ameaça. Mas é realmente ridículo a maneira que essas pessoas acabam se transformando em alvos por besteira. Novamente, você não pode dar a sua opinião na internet, que automaticamente, se você discordar de mim, eu sou um babaca, eu sou um merda, eu sou um lixo. Eu não posso criticar uma empresa, eu não posso criticar um joguinho que vem um fanboy todo chororô falar que eu sou um lixo, um merda, querer fazer campanha contra mim, sendo que a realidade é que eu tô cagando por opinião dos outros. Cada um pensa o que quiser, e tinha que ser assim, mano, cada um cuidando da sua vida. Gostou da minha opinião? Beleza. Não gostou também? Foda-se, só ir embora. Mas não, não é assim que funciona, né? Hoje em dia, ou você compactua com o que eu tô pensando, ou você é um lixo supremo, um merda que tem que ser cancelado. Hoje em dia, a gente tá na cultura do cancelamento. Então, com essa era de lacrações, com essa era de toxicidade real, não aqui os debates da Central, mas tóxico de verdade, e essa galera que fica espalhando fake news e mentindo, se transforma cada vez pior, né? Um ambiente cada vez pior pra ser um influenciador digital em youtuber. Ainda mais agora que a gente tá vendo o começo de alvos criminosos, né? Youtuber sendo ameaçado, youtuber sendo roubado. Eu fico pensando, aonde que vai parar isso? Eu fico realmente preocupado, e eu espero que o PewDiePie e a família dele se recuperem, assim como o Felipe Neto também se recupere, porque, de novo, não importa se eu gosto ou não da pessoa, acho que ninguém merecia passar por isso. Ninguém merecia passar por ameaça, ninguém merecia passar por esse roubo, por essas invasões, e é realmente um nojo o que tá acontecendo. Mas é como o mundo funciona, né? Pelo menos você que tá assistindo esse vídeo já tá ciente do que tá acontecendo, e vai poder espalhar essa novidade. Portanto, eu pergunto pra você a sua opinião. O que você acha do que tá acontecendo com youtubers influenciadores? Você acha que isso é realmente um passivo de ter esse trampo, ou você acha que é totalmente errado? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!